Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo aqui, mas eu estou aqui para falar e continuar falando na verdade, sobre violência. Na nossa próxima aula vai haver um mestre para falar com vocês, vai dar uma aula, um quadro, ele vai falar tudo o que vocês querem saber sobre violência, mas hoje nós vamos aqui trabalhar um pouco mais na nossa coreografia e pensar no que é violência, vamos ouvir a letrinha na música, vamos relembrar o que é violência, como que a gente pode cuidar para que ela não esteja presente dentro da nossa vida, no meio ambiente vivo, em casa, na escola, em todos os lugares que a gente se encontra, ok? Então vem comigo para a gente poder brincar agora com a nossa música e continuar falando sobre esse tema que é violência. 3, 2, 1, vem! 3, 2, 1, vem! 3, 2, 1, vem! 3, 2, vem! 4, 1, vem! 5, 1, vem! 5, 1, vem! 5, 1, vem! Isso aí galera, vamos lá! Seguinte, vou dividir em algumas partes, primeiro movimento, cima, abre, cima, abre, em cima, abre, em cima, abre, beleza? Segundo movimento, dinheiro, para baixo, braço, braço, seu salário é menor, só porque é milhão, mãozinha de novo, mãozinha de novo, beleza? Cinto-te-se, juntando... Fui! Um, pa! E um, pa! Um, pa, um, pa! Um, pa! Última parte! Slide! Sla-de, lembra? Slide, não! Slide! 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 Slide, 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 slide! Corta, para um lado, para o outro, três, dois, um, e o braço, empurra, desce, empurra, desce, três, dois, um, desce, na música é assim, olha, e no caminho nós trofamos aquele outro irmão cidadão, o branco da distribuição, seu salário é menor, só porque é legal, bate-fala e adotar esses programados de estoque, não se entrega, espirito, é bem mais forte, um, dois, três, e lado, curte agora, três, cinco, vem ensinando o mundo, e vem comigo na música, e por favor, por favor, por favor. E assim, tira luz, que iluminou seu coração, o branco da mente, desperta o som da voz da razão, o branco do seco, o caminhão fortalece o putão, e no caminho nós trofamos aquele outro irmão, sem a troca do jornal do pai, o branco da decepção, seu salário é menor, só porque é legal, bate-fala e adotar esses programados de estoque, não se entrega, e nosso espírito é bem mais forte, então ele levantou o som, e se volte com o olho, cruzado e resfriou bem como, agora somos três, e comiciando o mundo, Fala galera, primeiro do dia, do dia, do dia, do dia, seguinte, vou chamar aqui agora, o mestre e o professor, que vai me dar uma aula para vocês, no nosso próximo encontro, ele vai vir com toda a energia, pela força do olhar, e vem agora, é o professor do futuro, de dois mil e vinte e sete, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, vem cá professor, comandemilson, vai para você, qual o nome do professor de saúde, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem galera, tudo bem com vocês, eu vim aqui, para falar para vocês, que na nossa próxima aula, nós vamos saber tudo sobre, violência, e todos os, tópicos que ela pode atingir, ok, então eu conto com vocês, vai estar presente aqui, na minha próxima aula, no nosso próximo encontro, para que vocês possam, de fato, aprender, não só, dançar, mas também, aos oramentos de vocês, ok galera, um beijo, para todos vocês, Thiagão, muito obrigado, e até lá, o encontro com o professor, Padre Milson, tá bodao, tá bodao, e até lá, e até lá,